Olá, tudo bem com você? É um prazer imenso receber você aqui no canal. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Vamos hoje falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, tá bom? Meu nome é Jason Costa e aqui no canal nós temos o conteúdo semanalmente de matemática voltado para você que deseja aperfeiçoar os seus conhecimentos nessa área. Vamos nessa? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas são aquelas que não se interceptam em nenhum ponto, ou seja, não possuem ponto em comum as retas paralelas. Uma reta é transversal a outra se ambas apresentam apenas um ponto em comum. A gente pode ver na figura, pessoal, a reta R e a reta S, ambas são paralelas. Já a reta T, ela é transversal, tá aqui o ponto A, ponto F, pontos em comum, tá certo? Vamos continuar? Antes de vermos os tipos de ângulos, pessoal. Quero te lembrar, você que está chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, curta, dê o like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ângulos formados por duas retas paralelas e uma reta transversal, pessoal. Nós vamos ver a nomenclatura de cada ângulo deles, tá bom? E as suas propriedades, o que é que eles têm em comum, o que acontece quando eles são alternos internos, alternos externos, colaterais, beleza? correspondentes. Vamos embarcar nessa. Então, pessoal, nosso primeiro caso são ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São ângulos congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Os pares de ângulos, pessoal, A e L são correspondentes, B e F também são correspondentes, C e H também são correspondentes, C e G, perdão, são correspondentes, D e H também são correspondentes, ok? Ou seja, possuem ângulos com a mesma medida. Ângulos alternos internos. São pares de ângulos que estão internamente entre as retas paralelas, R e S, em lados opostos da transversal. Os pares de ângulos C e E, você pode observar de uma figura ao lado esquerdo, D e F, representam pares de ângulos alternos internos, portanto, são ângulos de mesma medida, ok? Tem os mesmos valores. Ângulos alternos externos. São pares de ângulos que estão fora das retas paralelas e em lados opostos da transversal. Os pares de ângulos A e G, beleza? B e H são alternos externos, ou seja, possuem a mesma medida. Ângulos colaterais internos. São pares de ângulos que estão internamente entre as retas paralelas. A gente tem o exemplo qual, pessoal? R e S, no mesmo, nas retas paralelas R e S, tá certo? No mesmo lado da transversal. São esses ângulos. Nós temos quais ângulos? D e E são o quê? Colaterais internos. C e F também são colaterais internos. Representa o pares de ângulos colaterais internos. Portanto, são ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? A sua soma é igual a 180 graus. Ângulos suplementares, a soma é igual a 180 graus. Não se esqueça, grave isso na memória. Suplementares, 180 graus. Complementares, 90 graus, mas estamos falando sobre o suplementar. Então, pessoal, para a gente entender melhor, vamos praticar. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais externos, cujas medidas em graus são dadas por 3x mais 20 e 2x menos 15. Cálcula o valor de x. Meus queridos, a gente acabou de ver ali. Colaterais externos, a soma vai dar igual a 180 graus. Então, vamos somar os dois, ou seja, 3x mais 20 mais 2x menos 15. Isso é igual a 180 graus, tá bom? Se quiser, pode colocar antes, depois, os graus. Não tem problema aqui na resolução da equação. 3x mais 2x é 5x. 20 menos 15 é o quê? Mais 5, né? Mais 5 graus, que é igual a 180 graus. 5x vai ser igual a 180 graus menos 5 graus. Ou seja, pessoal, 5x é igual a 175 graus. Tá? Multiplicando, passa, dividindo. x vai ser 175 dividido por 5. x vai dar exatamente, pessoal, igual a 30 e 5. Beleza? Graus, nossa medida de x, o nosso valor de x. Vamos para a próxima? Então, ó, nosso exemplo 2. Duas retas paralelas, R e S, cortadas por uma transversal, T formam ângulos alternos internos expressos em graus por 2m mais 30 e 3m menos 20. Cálpule m de modo que as retas sejam paralelas. E aí, pessoal? Vamos lá, ó. Se eles são alternos internos, eles são iguais. Ou seja, 2m mais 30 é igual a 3m menos 20. Professor, é só resolver a equação exatamente, tá bom? Então, fica 2m menos 3m igual a menos 20 menos 30. Ou seja, 2m menos 3m dá o quê? Menos m. Menos 20 com menos 30, pessoal, sinais iguais, soma e repete o sinal, dá menos 50. Multiplica por menos 1, ó. m é igual a 50 graus, né? Beleza? Calcule m de modo que as retas sejam paralelas. Está aqui a nossa resposta. Ok. Vamos continuar. Exemplo 3. Exemplo 3, pessoal. Espero que você esteja dando para este legal. Na figura temos R paralela a S. Então, x mais y vale... Quer saber a soma do valor de x mais o y. Primeiro, nós temos que descobrir o quê? O valor de x. Depois do de y, no final, nós somamos. Olha só. 2x e 3x menos 20, eles são o quê? Alternos internos. Eles são... Colocar aí, tá certo? Alternos internos. Ou seja, 2x é igual a 3x menos 20. Então, fica o quê? 2x menos 3x igual a menos 20. 2x menos 3x dá menos x. Menos x igual a menos 20. Multiplica por menos 1. x é igual a 20. Ok? O valor de x é igual a 20. Olha só. Agora a gente pode descobrir qual é o valor. O valor de y. Por quê? São OPV. OPV, oposto pelo verde. Quer dizer isso, professor. São iguais. O y mais 10 é igual a 3x menos 20. Ah, professor. Preciso saber o valor de x. Está aqui. 20. Então, y mais 10 é igual a 3x o valor de 20 menos 20. Está certo? Então, pessoal. Calculando o y. y mais 10. Ah, professor. Posso substituir aqui? Não. Primeiro a multiplicação. Pelo amor de Deus. 3x 20 dá 60. 60 menos 20. Está certo? Isso quer dizer o quê? Fica y mais 10 igual a 40. Ou seja, o y vai ser 40 menos 10. Que ele é igual a 30. Ah, professor. Então, x mais y vai ser o quê? x mais y. Só. O que ele pediu aqui. Vai ser 20 mais 30. 20 mais 30 é igual, pessoal, a 50, 50 graus. Está certo? Você pode colocar no finalzinho o símbolo de graus. Não tem problema aqui. Gabarito. Item C de casa. Nosso último exemplo, pessoal. Está certo? Chegou aqui. Nosso último exemplo. Você ainda não é inscrito no canal? Por favor, inscreva-se. Gostou dessa aula? Compartilha com seus amigos, com seus colegas. Está certo? Ok? Está passando aqui. Escreva-se. Está passando nosso perfil do Instagram também para você seguir. Por favor, nos siga. É um prazer receber você aqui no canal. Beleza? E é melhor ainda quando você deixa a sua inscrição, que você vira um cliente nosso. Está bom? Vamos lá resolver a quarta questão. Nosso quarto exemplo. Então, meus queridos, ele quer saber o valor de x. Eita, professor. O que é que eu posso resolver para descobrir o valor de x? Esse x mais 20, ele é o quê? Ao terno interno desse. Então, daqui para cá, vai ser o quê também? x mais 20. Ah, professor. Morreu, Maria Freala. Se eu somar os dois, vai dar igual a 180. Exatamente. Dá igual a 26, pessoal. Está certo? O valor de x é igual a 26. Tudo em graus, né? Só colocar aqui no finalzinho. Então, o valor de x é igual a 26. Ok? Deu para compreender? Fique atento ao nosso recado final dessa aula. Nosso recado final, você já sabe. Está passando aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal? Inscreva-se. Gostou dessa aula? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. Na descrição do nosso vídeo, pessoal, tem aqui o nosso perfil no Instagram. Você pode estar nos seguindo no Instagram. Tem a nossa página no Facebook. Você pode estar curtindo a nossa página. Tem o nosso email para contatos. Está certo? Obrigado. Valeu. E até a próxima aula.